Música São 265 metros quadrados de luxo. A planta leva assinatura do famoso designer Hans Donner. O apartamento custa a partir de 3 milhões de reais. O conceito é totalmente aberto. A TV pode ser levada para vários ambientes com esse sistema de trilhos. A churrasqueira automatizada também pode ser incluída. A área comum transformada numa grande varanda, já que ela é cercada por esquadrias ao invés de paredes. Esse segmento é cheio de diferenciais. Sempre acredita que a gente vem com a parte estética, mas que a gente tem que trazer as tecnologias para dar o suporte para o produto. O prédio tem apenas 35 apartamentos como este. No lançamento, 40% das unidades já foram vendidas. Além da exclusividade, a tecnologia atrai o público desse tipo de mercado. Cada unidade, por exemplo, tem muita tecnologia. Será entregue com automação em todos os cômodos. Quer ver só um exemplo aqui na suíte Master? Alexa, abrir persiana Master. A incorporadora, que o Renato é sócio, foi aberta há quatro anos, pensando no mercado luxuoso, crescente e disputado em Goiânia. Ele conta que em outro empreendimento, a cobertura com o metro quadrado custando cerca de 18 mil reais foi vendida rapidamente. Para esse público, a questão é a exclusividade. Então, você pega uma cobertura, é uma única unidade, é só aquela. Então, o cliente quer esse tipo de conforto. E nesse segmento, surgem novas profissões, como a da Gina, que é especialista em mercado de luxo. No detalhe do cafezinho, até o cheiro que a pessoa vai sentir a hora que ela entra no imóvel, os pequenos detalhes no luxo fazem a diferença. Já no perfil de primeiro imóvel, eu venho jovens, como a Maria Eduarda, de 18 anos, que escolheu e comprou o primeiro apartamento. Quando uma pessoa da minha idade compra um apartamento, a maioria eles pensam mais em aproveitar a vida, curtir, ter outros momentos. Mas eu sempre pensei muito além, né? Então, a gente sempre compra um apartamento com um projeto de futuro, né? Goiás lidera a venda de apartamentos para a faixa etária dos 18 aos 30 anos. Corresponde a 63%. A construtora em que o Laércio é coordenador foca nesse público, com imóveis de até 250 mil reais. A gente foca no perfil econômico e essa geração nova agora, né? Que começou recentemente no mercado de trabalho, tem sido realmente a maior parte das vendas da nossa construtora, né? Então, como a gente trabalha dentro do programa Minha Casa Minha Vida com faixa de até 4 salários mínimos, esse perfil tem encaixado muito com a nossa proposta e o que eles estão buscando também. Minha Casa Minha Vida com faixa de até 4 salários mínimos, né? Minha Casa Minha Vida com faixa de até 5 salários mínimos, né? Minha Casa Minha Vida com faixa de até 5 salários mínimos, né? Minha Casa Minha Vida com faixa de até 5 salários mínimos, né? Minha Casa Minha Vida com faixa de até 5 salários mínimos, né? Tchau, tchau.